Olá, meus amigos! Já estamos aqui no Parque Milani, a residência oficial do Rei. Ele já está aqui pronto, aguardando todos vocês, porque dia 21 de novembro, a partir das 19 horas, próxima terça-feira, tem o século leilão Roland Jack, o Rei da Genética. Vocês vão ter a oportunidade de adquirir nesse leilão filhas e filhos do Rei Roland Jack, nas melhores matrizes de vaquejada da história. Dia 21, a partir das 19 horas, aqui no Parque Milani, diretamente para vocês. Esperamos vocês, todos os braços abertos aqui, para adquirir o produto filho de Roland Jack, para ser seu campeão. Lembrando que, você que não pudesse fazer presente aqui no Parque Milani, conosco, pode acompanhar tudo pela TV Agressa Leilões e também pela TV vaquejada no YouTube. Forte abraço a todos, até dia 21 de novembro, no centro do Leilão Roland Jack. Valeu!